Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer Tua vontade pra viver o Teu amor. Pra fazer Tua vontade pra viver o Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Uma boa tarde a todos. Que bom que estamos aqui neste momento, neste mês de outubro, mês missionário. E nós gostaríamos, nós da Pastoral da Catequese, gostaríamos de hoje apresentar para vocês São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. Estes são os santos da Igreja Católica, que são os padroeiros da missão. O Papa Pio XI proclamou São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus como padroeiros universais da missão. Ambos se diferenciam em muitos aspectos. São de séculos diferentes. Xavier, São Francisco Xavier, do século XVI. Teresinha, conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, é do século XX. Xavier viveu até aos 46 anos de idade, tendo percorrido distâncias entre diversos países como missionário. Falou e testemunhou o amor de Deus em seu reino. Teresinha viveu aos 24 anos e dedicou grande parte de sua vida à oração do carmelo, praticando de modo exemplar a paridade, a simplicidade evangélica e a confiança em outros. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É bom estarmos juntos, reunidos, em nome dos tempos. A vida é missão, eis-me aqui, envia-me. Invoquemos a presença da Trindade Santa, cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, estamos aqui. Entre as tantas alegrias que recolhemos durante este ano, de missionárias e missionárias, que se doaram profundamente no anúncio do Evangelho, não podemos esquecer que no caso de que muitos de nossos irmãos e irmãs do mundo voltaram para a casa do Pai por causa do Covid-19, do Covid-19, e de tantas outras epidemias e percebições que batem. Neste momento, nós convidamos a todos vocês aí nas suas casas, onde quer que vocês se encontrem neste momento. E vamos juntos rezar a oração do Espírito Santo. Espírito Santo, Sogro de Vida, que faz novas todas as coisas, abre nossos corações às Tuas inspirações, para que ao escutar e aprofundar Tua Palavra, aumente em nós o ator missionário e o cuidado com a casa comum, nossa terra e o amor a todas as Tuas criaturas, sobretudo cada pessoa criada a Tua imagem e serenidade. Espírito de Santeloria, guia nossos passos nos caminhos da missão. Amém. O mês missionário pede que continuemos a livrar no seguimento a Jesus Cristo e a levarmos em conta que a vida é a missão. Toda pessoa batizada é convidada a colocar-se disponível à missão, respondendo diariamente. Eis que, enfim, envia-me. Somos enviados a ser os testemunhos proféticos do Evangelho, uma igreja sinodal e em estado permanente de missão. O Papa Francisco insiste para que sejamos uma igreja em saída, defensora da vida, servidora e missionária. Unidos a todos os cristãos e cristãs, rezemos juntos a oração do mês missionário. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transportante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. que Maria, nossa antecessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis que é aqui, Senhor. Enfim, Amém. E neste mês missionário de 2020, iremos caminhar com o tema A vida é missão e o lema Eis-me aqui em Guilherme. Neste ano de jubilar, em que comemoramos os 180 anos da nossa paróquia de São João Batista, teremos a oportunidade de conhecer o testemunho de alguns de nossos irmãos cristãos, leigos e leitas, que dedicam suas vidas ao serviço de anunciado Evangelho, missão primeira que recebemos no dia do nosso batismo. Esses testemunhos ajudam a compreender que a missão não se deduz como parte da minha vida, mas que a vida é só. Por isso, fiquemos à disposição de Deus dizendo Eis-me aqui, envia-me. O Papa Francisco acentua a dimensão existencial da missão. Eu sou a missão de Deus nesta terra e para isso estou neste mundo. A vida se torna uma missão. Ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas. estar na ordem do ser e não se reduz a algumas horas do dia. A missão, no coração do povo, não é uma parte da minha vida ou ornamento que posso pôr de lá. Não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser. Na exaltação apostólica Gaudete, Gaudete, etesodate, o Papa ressalva não é que a vida tem uma missão, mas a vida é uma missão. É uma realidade de vida em que os batizados se deixam envolver pela presença de Deus e a transmitem para o mundo. e agora nós teremos um momento muito especial. Convidamos a nossa irmã catequista, Dona Martins, para falar um pouco sobre a sua missão na pastoral da catequese. combate, todos, né? O Papa Biala está falando do Cristo e do mundo, falando do Cristo. Deu início à minha vida em conta conquista em 1993, em São Paulo, comecei na Catequésica Criança de Primeiro Eucaristia, lembrei de catequese por 18 anos, aqui em pouco chegando em 2011, fiquei parada, porque cheguei em julho, em 2012, fui candidata da catequese de Cristo. Eu resisti muito a esse medito de catequese de Cristo e eu achei muito difícil atender os adolescentes achavam muito difícil. Dezoito anos só quando eu apareciam, então, talvez eles não quis entender o que for possível estarem dispostos. Então, iniciei em 2012, se não fosse essa pandemia aí, esse ano seria a nona turma que eu entregaria de Cristo nesse ano. mas, devido a circunstância, estamos acostados, mas, sempre participando da igreja, pastorais, e, a nossa turma de Cristo em São Geral, é uma turma, eu falo, excelente, das minhas velhas catequistas, quando alguém está com dificuldade, não chega, ajuda, eu amo esse trabalho de catequias, não digo, então, faço a convite aí, quem estiver disposto, quiser, fazer parte desse exército da evangelização, está aqui aberta ao convite, né, para quem quiser fazer parte com a gente, é muito bem, no início que eu cheguei aqui, quando tem muita dificuldade, eu vi muitas vezes a pronúncia, né, tanto para os jovens, como, eu não entendi muito bem a linguagem deles, e eu tinha uma garota que já tinha um turma, me ajudando, me torna idoso, ela me ajudava bastante, nós sempre, com as outras coleginhas, que eram muito, difíceis, né, e ela começou a namorar, casou, hoje ela está petrista, e quando ela passou, ela me convidou a ser só, isso que eu lembro de tratamento dela na igreja, pelo menos foi uma honra muito grande, essa menina, que está muito francesa, que está vinte, ela me representa no início aqui, com a mulher e 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 com o exército e com o exército e com o exército e com a mulher 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 Tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão se apaixonar cada vez mais por Jesus. Toda vida é comunicação De um Deus amor, de um Deus irmão É feliz quem tem a revelação Quem tem Deus no coração Convido vocês agora a ficarem em pé Para ouvir, não é o Evangelho, é a leitura Mas é a palavra de Deus. A leitura que ouviremos, ela está no livro de Isaías Capítulo 6, versículos de 4 a 1 Com barulho das aflamações Os batentes das portas tremeram E o tempo se encheu de fumaça Então eu disse Ai de mim, estou perdido Sou homem de lágrimas e puros E vivo no meio de um povo de lágrimas e puros E meus olhos viram o rei E até ver os exércitos Neste momento, um dos serafios voou Até onde eu estava Trazendo na mão Uma brasa que havia tirado do altar Como penas Com a brasa, tocou-lhe os lábios e disse Veja isto aqui, tocou-se aos lábios Sua culpa foi devolvida Seu pecado foi perdoado Ouvi, então, a voz do Senhor que dizia Quem é que eu vou enviar? Quem irá por nós? Eu respondi Aqui estou, envia-me Palavra do Senhor Graças a Deus Então o texto Que a Tia Mãe acabou de ler Dado aí no livro de Isaías No capítulo 6, versículos de 4 a 8 Vamos pensar um pouquinho O que diz esse texto para cada um de nós Vou lançar aqui Só para a gente refletir O que diz o texto O texto, ele conta sobre a votação de Isaías O profeta, ele é preparado para a sua missão específica A partir de uma visão do Senhor no tempo Ele faz a exalcidade de umação Que viu o Senhor Imaginado como bem A figura mais poderosa Na experiência lá do seu reino Ao afirmar O texto do Senhor Ele manifesta Considerada autoridade A amizade profética Diante da santidade de Deus Diante da santidade de Deus O profeta faz sua modição de impureza Mesmo sem citar nenhum pecado A impureza é inerente à condição humana E isso compromete a presença de Deus E isso compromete na presença de Deus O remédio é drástico Seus lábios são criticados Como cobrada A boca do profeta é tocada e ele não pode falar suas próprias palavras Mas as de Deus Essas palavras o tornam representante de Deus E realiza ações de salvação Sua autoridade é clara Ele, profeta, deixou de agir e falar por si Mas o faz agora em nome de seu Deus Não apenas sua palavra Mas toda a sua vida Torna-se um oráculo do Senhor A visão, a experiência de Deus Que o profeta tem Não é um fim em si mesmo Ao contrário É a condição para a missão A ser assumida Por isso Preparado pelo Senhor Ele se coloca em disponibilidade total Para abraçá-lo Eis-me aqui Envia-me E você aí na sua casa O que Deus quer dizer a você? O que Deus quer dizer a cada um de nós? O que o texto nos faz dizer a Deus? E neste momento Nós vamos agora fazer um momento de preces Nós vamos elevar a Deus As nossas preces Eu convido a cada um de vocês Daí na sua casa Que responda conosco E a resposta será Escutar o Senhor Nossa prece confiante Escutar o Senhor Nossa prece confiante Deus é missão A vida é missão A vida é missão Rezemos ao Pai Com a confiança De filhos e filhas Dizendo Escutar o Senhor Nossa prece confiante Fortalecer o Senhor Fortalecer o Senhor Fortalecer o Espírito missionário A gritar o Senhor A gritar o Evangelho com a vida E a igreja com a vida é missão E a igreja com a vida é missão E a igreja com a vida é missão Peçamos Escutar o Senhor Nossa prece confiante Ao longo do mês de outubro Teremos a oportunidade De caminhar juntos Para rezar E ainda refletir E pensar Segre ações concretas E solidariedade Atentos Às pessoas mais necessitadas Da palavra Do pão Da caridade E de missão A quem podemos convidar Para participar De nossos encontros Quem necessita De nossa palavra de amor Como podemos divulgar Os encontros Da obra da catequese Então é esse o convite Que nós fazemos A cada um de vocês Que vocês façam Essa missão também É a missão de cada batizado Convidar pessoas Para participar Para rezar Nem estando de longe Ver quem Às vezes Até dentro da nossa casa Às vezes tem pessoas Que precisam do nosso amor Que precisam do nosso caminho E também convidar todos Para participar Na obra da catequese Todos os sábados Nós temos a obra da catequese Às vezes tem pessoas Vamos falar juntos Eis-me aqui, Senhor Enviando-me para as celebridades Que criam a portabilidade E justiça Ajudarem-nos a caminhar juntos Durante toda essa novena Com um coração aberto E sensível Aos mais necessitados Abençoai as comunidades Eclesiais missionárias Para que caminhem na comunhão Com o nosso Papa Francisco Unidos Rezemos o Pai Nosso Uma Ave Maria Com todos os presentes Com todos As Suas caras Pai Nosso Que estais no céu Santificado Seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso bem Seja feita a Vossa vontade Assim alega Como o céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas me trai-nos do mal Amém A tua vida cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós E as mulheres Bendita é o fruto Do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como é o Pai Que siga Agora e sempre Amém Maria Estrela da Evangelização Rogai por nós E nós já vamos caminhando Para o final deste encontro Agradecendo a cada um Que esteve conosco E já fazendo o convite No próximo sábado Nós teremos a Santa Missa A Missa na Hora da Catequese A Missa com as Crianças Quem quiser participar conosco Pode nos procurar Ligue E dê o seu nome Para participar Da Hora da Santa Missa Presencial Na Igreja Madrinhas E daqui a 15 dias Nós teremos outro encontro Também na Hora da Catequese Que nosso Deus Brindade Fonte Transbordante De amor Ajude-nos A fazer da vida Uma missão Sem fronteiras Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louca Salve Maria Salve Salve Maria Salve Maria Salve Maria Salve Maria Mesmo sendo amém e desde a novidade Que o mundo me anunciará a liberdade Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador Quero anunciar para o mundo ouvir